Vistos de frente, os interruptores simples são fisicamente parecidos com o interruptor paralelo. Veja agora por trás. O que diferencia os dois é a quantidade de pontos de conexão. No interruptor simples temos dois pontos e no interruptor paralelo temos três pontos de interligação. O interruptor paralelo tem o diferencial de ligar e desligar uma lâmpada ou um grupo de lâmpadas em pontos diferentes. Isso não é possível com um interruptor simples. É muito comum o uso desse tipo de interruptor em grandes corredores ou em escadarias. O link do vídeo com a montagem completa está na descrição desse vídeo.